Antes de a gente entrar especificamente no índice, né, folha de equilíbrio racial, também conhecido como IFER, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que que eu tenho chamado a atenção de ser um novo cenário racial, tá? Várias apresentações que eu faço, eu começo apresentando esse novo cenário racial, tá? Às vezes eu faço uma apresentação bem mais abrangente, com maiores detalhes, mais aprofundado, tá? Explicando alguns fatos, né, estilizados que a gente tem relacionado a esse novo cenário racial. E muitas vezes também eu faço uma apresentação relativamente rápida, tá? Só para dar uma pincelada em alguns tópicos que eu acho relativamente importante as pessoas terem um melhor entendimento. Hoje eu vou fazer uma apresentação relativamente rápida para vocês, tá? Vou só colocar aqui alguns fatos, né, que aconteceram aí ao longo do tempo, que faz a gente vivenciar atualmente um cenário racial relativamente distinto do que a gente tinha no passado, tá? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, sinta-se à vontade de interagir aí e fazer as perguntas, tá? Mas eu tenho chamado a atenção para essa questão, que o cenário racial brasileiro é muito diferente do que era o cenário, por exemplo, 10, 15 anos atrás. E isso foi uma construção, né, ao longo do tempo, que tiveram ali vários fatos, né, várias coisas, né, contribuindo para a gente mudar, né, esse cenário racial brasileiro. Uma delas, talvez, uma das mais importantes seja a própria questão da mudança na identificação racial da população, tá? Se a gente olhar ali na década de 90, 80, no passado, você tinha um mecanismo ali, né, social, você tinha uma dinâmica social, que a população tinha uma tendência de se autodeclarar como branca, tá? A identidade branca no contexto brasileiro era tão valorizada, tão valorizada, e a negra é tão desvalorizada, que às vezes, muitas vezes, né, tem indivíduos pardos ali que queriam se embranquecer, porque viam, né, a questão de se aproximar da identidade branca como uma forma de você se acender socialmente, tá? Se você pegar em vários contextos, né, ali da sociedade brasileira, o próprio fato de se chamar a pessoa de negro, né, poderia ser visto só como uma ofensa, tá? Ali na década de 90, 80, tá? Mulheres, por exemplo, alisavam o cabelo, tá? Para fazer chapinha, para ficar mais próximo da identidade branca, da psionomia branca. Homens, né, cortavam o cabelo curto, né, não deixavam o cabelo crespo, as características, né, negras aparecendo, e com o passar do tempo, isso foi mudando de uma forma significativa, né? Se você pegar ali depois dos anos 2000, começou um movimento, né, das pessoas começarem a se declarar mais como negras, né, que inclui pardos e pretos, né, na autodeclaração dos centros. E começou também um processo de valorização da identidade negra, tá? Então, isso é relativamente importante, porque antes você tinha um grupo, né, que não se via como um grupo, né, que queria se associar a um outro grupo populacional, né, agora você tem um grupo que está se vendo cada vez mais como um grupo, né, e se fortalecendo como um grupo, tá? Mas a gente teve algumas situações, né, que ajudaram, né, para essa mudança na percepção relacionada à questão racial ao longo do tempo, tá? E um choque muito grande que a gente teve na sociedade brasileira foi a política de cotas ali, né, no início dos anos 2000, algumas universidades já começaram a adotar políticas de ações afirmativas, né, tanto sociais quanto raciais, e em 2012 a gente teve a lei de cotas. Isso foi, causou uma grande, um grande impacto na sociedade brasileira, porque até então, se você pensasse a questão racial no Brasil, ela era uma coisa discutida, né, um assunto discutido em um grupo relativamente pequeno da sociedade, tá? Então, você tinha ali os movimentos negros tentando pautar esse debate, você tinha ali setores, né, da academia, das universidades, muito pequeno, né, discutindo a questão racial, tá? E de uma hora para a outra isso virou um debate público gigantesco no Brasil, tá? Então, você tinha ali a imprensa cobrindo com as sete reportagens, notícias, né, dizendo que, apontando benefícios e desafios, né, relacionados à política de cotas, tá? Então, houve um grande debate e foi meio que, assim, o primeiro momento recente que essa, a questão racial começou a ser amplamente discutida, tá? E aí, com isso, evidentemente, né, começou a amplificar, né, a conscientização da população relacionada aos desafios raciais, tá? Tanto negra quanto branca, tá? E isso foi afetando, né, a nossa dinâmica social ao longo do tempo, tá? Mas, além, né, da questão, além dessa questão das cotas e da mudança na identificação racial, a gente teve também uma ampliação do acesso ao ensino superior, tá? E essa ampliação foi só via, principalmente, cotas, né? A gente sabe que, depois dos anos 2000, a gente teve uma série de políticas públicas ali implementadas. Uma delas foi a própria ampliação, né, do número de universidades, tanto públicas quanto privadas. Outro foi programas como ProUni, Fies, né, e teve a própria política de cotas. Isso fez mudar um pouco da nossa dinâmica social, porque, se você imaginar ali na década de 90, a presença no superior, no Brasil, era algo somente da elite, tá? Era algo inimaginável, né, para uma pessoa relativamente de baixa renda fazer cursar um ensino superior, tá? Com a ampliação, né, do ensino, você melhorou o acesso, né, da população de baixa renda ao ensino superior. E isso é interessante, porque você começa a mudar, né, alguns parâmetros da sociedade brasileira, tá? Antigamente, então, você tinha que, somente a elite, né, fazia ensino superior e, consequentemente, ocupava, tinha uma chance maior de ocupar cargos, né, de prestígio, né, tá em posições de poder na sociedade brasileira, e passava, né, uma narrativa muito própria, né, do seu meio social. Agora, você tem, né, milhares de jovens com outras perspectivas, outras narrativas sendo formados, né, e ocupando determinados espaços, né? Então, você começa a gerar... ...também na sociedade brasileira um pouco desse choque de narrativas, tá? Com isso, você também acaba tendo uma amplificação de novas lideranças, tá? Se você olhar ali 10, 20 anos atrás, você não imaginava que algumas figuras negras, né, iam assumir, né, um papel de protagonismo tão acentuado, né? Então, você pega aí algumas figuras que estão aparecendo no debate público atualmente, com milhares de seguidores e um poder de influência relativamente interessante, 10, 15 anos atrás, você não tinha isso no contexto brasileiro, tá? Era, pela verdade, né, determinadas pessoas viam até como estranho, né, uma coisa estranha ver um negro com uma visibilidade tão grande, tá? Agora, não, isso está surgindo, né, já surgiu e cada vez mais tem surgido novas lideranças no debate público brasileiro. Com essas situações, o movimento negro, né, ele está ficando cada vez mais coeso, né, cada vez mais organizado, né, e acaba sendo ali uma força, né, que está surgindo, que já está começando a editar algumas pautas, né, na política pública, né, e tem aí um potencial de virar uma grande força, né, no cenário político brasileiro daqui a algum tempo, tá? Com a Covid-19, no ano passado, a gente também teve um outro choque, né, uma outra amplificação no debate racial, tá? Se a gente pega, por exemplo, com o texto americano, com a Covid-19 começou um grande debate ali do porquê, né, os negros estavam morrendo mais do que os brancos, né, esse debate começou a ficar muito acolorado, saía na mídia regularmente, tá? E o caso George Floyd foi basicamente só o estopim, né, que levou a maior onda de protestos antifascistas da história, tá? E aí essa onda de protestos chamou a atenção por vários motivos, né, uma delas é o próprio fato de você ter, numa pandemia, né, da proporção que foi e está sendo na Covid-19, americanos brancos saindo na rua para protestar por uma causa negra, né, no meio de uma pandemia brutal, né? Isso teve repercussões aqui no Brasil, né, a gente teve uma amplificação da conscientização dos desafios sociais aqui no Brasil também, as pessoas negras, né, começaram a ter maior espaço, né, no debate público, tá? E aí a gente teve um novo aquecimento do debate racial no contexto brasileiro, tá? E aí é interessante, se a gente olhar, por exemplo, no Google Trend, a busca, por exemplo, por palavras como democracia racial e racismo estrutural, ao longo do tempo, a gente percebe um padrão interessante, tá? Se a gente olhar, por exemplo, para racismo estrutural, era uma palavra relativamente desconhecida no passado e virou meio que uma palavra da moda, tá? Muito em função também, se você pegar ali depois da eleição do governo Bolsonaro, começou a ampliar, né, a busca por esse tipo de palavra, mas foi ali com... depois da pandemia, né, o caso do George Floyd, que deu uma explosão, né, nessa... na busca por essa palavra e acabou virando uma palavra relativamente da moda, né, enquanto que democracia racial acabou ficando um pouco para o segundo plano, tá? Então, a gente tem esse cenário que é relativamente positivo, que é o debate aqueceu, né, o debate racial também aquecido no Brasil, e, através do debate, a gente pode, eventualmente, né, identificar melhores caminhos, né, as trajetórias para a gente ir enfrentando os desafios sociais que assolam a sociedade brasileira, tá? Então, esse eu acho que é um ponto muito positivo, né, de tudo isso que aconteceu, que agora a gente tem uma maior conscientização, né, e, através do diálogo, né, de um debate construtivo, baseado em fatos e evidências, eventualmente a gente pode avançar como sociedade, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem um risco, né, que eu tenho chamado a atenção do... sempre que eu tenho a oportunidade de apresentar algo nesse sentido, que é, a partir do momento, né, que você começa a dar um... o debate aqueceu, você pode também, dependendo da forma como que esse debate, né, for... for conduzido, a gente pode ter uma amplificação ali, uma piora, por exemplo, das relações sociais no Brasil, tá? Então, eu tenho chamado a atenção, por exemplo, para um risco, mesmo que talvez possa ser baixo, para ser baixo atualmente, de, eventualmente, né, hipótese, né, de você começar a ter uma certa polarização racial no Brasil, eu acho que não deveria ser descartada, tá? Por máximo que possa ser uma hipótese improvável, mas é uma hipótese, né, e o que eu tenho a chamar a atenção é o seguinte, se você imaginar, por exemplo, esse conflito, né, esquerda e direita, há 10 anos atrás, você não imaginava, por exemplo, que a sociedade brasileira, né, ia cair nessa polarização esquerda e direita tão acentuada que nem caiu, né? A gente sabe, né, que a gente desenvolveu, né, alguns mecanismos, né, sociais, por exemplo, algoritmos de rede, né, das redes sociais, que têm feito, né, com que a sociedade contemporânea acabe criando, né, grupos antagônicos, né, de uma forma relativamente fácil, né, ao longo do tempo. Então, atualmente, parece, né, que a polarização é uma coisa que acaba sendo relativamente mais fácil de ocorrer do que no passado, por causa de todos esses mecanismos sociais, né, que a gente criou, tá? A própria tecnologia acaba influenciando muito. Então, eventualmente, né, a gente começar a ter uma certa polarização racial, branco versus negros, no Brasil, acho que não é uma hipótese, né, que deve ser descartada, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse momento de aquecimento do debate e olhar para ele com cuidado o que merece, tá? Não tentar fazer, jogar, né, para debaixo do tapete, né, que nem a sociedade brasileira já fez com tanto o debate racial quanto o debate da desigualdade, tá? Em vários momentos, a gente vê, né, nossas lideranças fazendo isso, né, jogando debates importantes só debaixo do tapete, né, e colocando um outro foco, tá? Então, o que eu tenho argumentado é que esse é o momento, né, a gente vai tentar, como sociedade, criar um debate construtivo, tá? Um debate baseado em fatos, em evidências, em dados, tá? E assim a gente consiga superar, né, os desafios tanto sociais quanto raciais e construir uma sociedade mais justa e próspera, tá? Bom, essa, eu acho que é a primeira parte que eu queria aqui conversar com vocês, tá? Que a gente tem esse novo cenário, tá? E que, por fim, né, esse cenário racial, ele está aquecido, tá? E por uma série de fatores que acabou que eu não consegui, não vou entrar tanto em detalhes aqui, mas eu já dei uma pincelada, só tem essa mudança estrutural, tá? Não me parece, por exemplo, que você vai ter, a gente vai ter, nos próximos meses, anos, um esfriamento desse debate, tá? É possível que esse debate continue não só aquecido, como existem elementos aí, pode aquecer ainda mais, tá? Esse debate. Então, só para finalizar mesmo essa parte, se você pensar, né, a situação do negro do Brasil, se tem uma coisa que negro tem, né, muitos negros têm no Brasil, é um certo sentimento de rancor, né, por todas as injustiças sociais que o negro acaba passando, né, na sociedade brasileira, tá? Então, por exemplo, esse sentimento, né, de rancor, se ele é... Dependendo como for, né, as narrativas, né, os diálogos, né, na sociedade, ou se eventualmente, né, aparecer um outro líder maluco aí, né, pode... Esse sentimento, né, de rancor pode ser facilmente, né, transformado, por exemplo, com um sentimento de ódio, né, dependendo das narrativas que surgem. Então, realmente, eu acho que é uma temática que merece muito cuidado, tá? E que a gente precisa, né, como sociedade, tentar endereçar isso de uma forma mais efetiva, né, para a gente não começar, né, a ter um outro quadro, né, entrar em outros tipos de polarização aqui no Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.